Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho aqui pra mostrar uma coisa que vocês me pedem demais que é compras de roupa aqui nos Estados Unidos, principalmente roupas de criança e vocês me perguntam muito se vale a pena, quais são as melhores lojas pra comprar então hoje eu vou mostrar praticamente um guarda-roupa completo de inverno, verão, outono e tudo isso e vou falar de todos os preços realmente, vou indicar as melhores lojas que eu compro para a Chloe anos de um mês, a Chloe faz um ano de idade e tipo, ela não tem mais roupa nenhuma vamos chegar no inverno e ela não tinha nada, não tinha macacão, não tinha nada que servia nela ela já tá usando 18 a 24 meses, então tipo, a gente teve que comprar tudo do zero tipo, ela tinha duas calças que serviam nela, somente, nenhum macacão, nada ela sempre teve, a Chloe sempre teve muita roupa desde pequena até uns 12 meses assim do tamanho de roupa mas e agora tá chegando o inverno, ela precisa de ter as roupas do tamanho dela, as calças dela estão todas curtinhas então eu comprei tudo isso aqui durante 4 meses, tá, não foi um dia só que eu fui lá na loja eu comprei, consegui um desconto de promoção e tudo mais e eu fiz um cartão que eu ganho 10 dólares a cada 100 dólares que eu gastei então tipo, valeu super a pena vou mostrar todas essas roupas, a gente vai fazer uma viagem daqui duas semanas para um lugar bem calor que vocês vão acompanhar lá nas minhas redes sociais, então fiquem ligadinhas e eu tava tipo, segurando essas roupas para não deixar a Chloe usar, para não manchar nem nada para ela poder usar realmente todas as roupas que estão um pouquinho apertadas para usar até o último, para depois agora ela começar, depois da viagem ela começar a usar essas roupinhas tudo nova então vai estar um pouquinho amassada e tudo mais, não reparem vou tentar mostrar para vocês, falar de todos os preços primeiramente as lojas que eu mais indico é a Quarters eu amo a Quarters, na Target você encontra também muita coisa barata vocês vão ver coisas da Children's Place pouquíssimas coisas porque eu não compro muito lá mas a minha loja, a minha favorita é a Quarters então vamos lá, que esse vídeo vai ficar muito longo mas vai valer super a pena vou começar com as coisas que eu comprei hoje eu comprei essa pantufinha para ela ficar dentro de casa e ela é antiderrapante e essa daqui custou R$4,98 essa daqui eu comprei no Walmart, acho que foi uma das primeiras coisas que eu comprei no Walmart eu sei que no Walmart tem muito macacão, muita coisa que vale a pena mesmo agora eu vou mostrar com as minhas comprinhas de hoje, que eu lembro os preços melhores essa daqui é da Quarters, olha, esse kit de body vem 4 body e esse daqui foi R$11,98 é de manga comprida todos os tamanhos é 18 a 24 meses, tá? e é na Quarters, olha só gente maravilhoso esse daqui comprei esse kit de pijaminha vem um manga comprida calo e um macacão de manga curta esse daqui foi R$10 e gente, a Chloe vai ficar fazendo uns barulhos aí, tá? me desculpa comprei esse moletomzinho aqui que é da coleção nova da Quarters agora de inverno olha que fofura e ele é muito quentinho esse daqui saiu R$8, R$9 comprei essa calça aqui, gente muito linda olha só, é tipo uma calça leg na Quarters saiu R$7 também essa faixa de preço porque é da coleção nova então é um pouquinho mais carinho, sabe? comprei essa jaquetinha que ela é tipo um coisinha de gatinho, olha e é uma jaqueta de manga comprida e essa daqui custou R$16 foi um pouquinho mais cara comprei essa blusinha aqui de R$3,95 uma t-shirt porque mesmo que seja inverno ela pode usar por mais que seja inverno ela vai poder usar essas roupas aqui dentro de casa e tudo mais e gente, a gente não comprou jaqueta, sabe? de inverno e acessórios tipo luva a gente vai comprar somente depois que voltar de viagem porque o preço é um pouquinho mais salgadinho mas a gente comprou todos os básicos mesmo de roupa de frio e roupa de frio não tem que ficar muito procurando roupinha bonitinha e tudo mais porque ela vai usar jaqueta por cima, gente aqui a gente tem um frio abaixo de zero então não tem muito porquê, sabe? comprei esse moletomzinho aqui olha que lindo na Quarters também custou 12 dólares é muito fofinho e eu vou tentar mostrar rapidinho pra vocês comprei esse kit de macacão olha só que coisa mais linda esse daqui foi na Target olha, vem 3 macacão assim com pezinho e tudo mais todos os pezinhos são antiderrapantes na Target também você encontra a roupa da Quarters e foi 13 dólares comprei esse shortinho que ela tem usado muito custou 5 dólares na Quarters esse shortinho aqui também só que esse foi na Children's Place esse foi 4 dólares ou 3 dólares 3 dólares tava muito barato essa calça aqui na Children's Place tava 8 dólares desculpe se essa roupa não estiver focando muito porque é muito difícil fazer focar a gente sozinha esse moletom preto custou 6 dólares lá na Quarters um moletom preto básico ai, vamos ver essa blusinha aqui eu comprei lá na Children's Place 5 dólares uma t-shirt mesmo essa daqui também foi lá na Children's Place essa daqui foi 7 dólares essa daqui foi na Target é uma t-shirt básica também foi 5 dólares essa também foi na Target paguei 5 dólares e essa foi na Children's Place 7 dólares esse vestidinho aqui foi na Quarters eu paguei nele de 16 dólares ele foi um pouquinho mais caro mas é um vestidinho pra sair tudo mais ocasião especial esse macacão gente foi super achado já postei fotos se vocês não seguem Loots by Chloe vocês vão ver todos os looks dela agora com essas roupinhas novas e eu tô segurando mais pra eu postar quando eu tiver lá na viagem pra não ficar repetido mas esse macacão gente foi super achado na Core apenas 9 dólares olha só que coisa mais linda macacão de perna comprida né de calça comprida essa blusinha aqui olha pra usar lá na praia onde a gente vai foi 6 dólares essa daqui também veio com uma calça mas a calça acho que tá pra lavar foi 8 dólares o kit e vem muito conjuntinho muito baratinho esse vestidinho também foi 5 dólares eu lembro paguei 5,37 alguma coisinha assim na Quarters essas blusinhas aqui também foi na Core gente foi super baratinho foi tipo 4 dólares 3 dólares ou na Target eu não lembro qual dos dois foi esse também veio com uma calça esse daqui é da Quarters também paguei 8 dólares a blusinha e a calça essa calça aqui veio com body mas eu acho que dá pra lavar paguei também 8 dólares então vocês podem ver vocês conseguem duas peças ou três peças por esse tipo de valor de preço que pra mim é muito baratinho um outro moletomzinho só que esse agora é rosa foi 8 dólares lá na Quarters essa legging aqui também é da Quarters foi 5 dólares olha uma legging preta normal esse pijaminha foi na Quarters foi 9 dólares é uma calça de pijama e a blusa de manga comprida essa calça aqui gente ai maravilhosa essa calça aqui foi na Quarters eu lembro que eu paguei 15 dólares ela foi um pouquinho mais cara mas é tipo uma calça jeans mesmo sabe uma calça super boa o bom das roupas da Quarters que você pode lavar lavar e a qualidade tipo é muito boa sabe não é aquela sopinha que estragam à toa esse body aqui veio junto com essa blusa e o shortinho da mesma estampa foi 9 dólares esse conjuntinho aqui de shortinho olha que coisa mais linda esse shortinho e essa blusinha aqui foi tipo 8 dólares e essa blusinha aqui gente foi a coisa mais linda eu paguei 5 dólares nela olha que coisinha mais linda toda listradinha esse shortinho também foi na faixa de 6 dólares 5 dólares essa calça aqui foi na Children's Place olha uma calça mais brilhante rosinha mas foi 9 dólares vou pegar a Chloe aqui gente porque ela não deixa eu gravar oi pessoal mandadeira de beijo vamos lá esse macacão gente super quente é tipo um macacão assim com pelinho ele foi 15 dólares lá na Coders macacão grande e a Chloe vai ficar mexendo na câmera mas é isso aí essa jaqueta gente foi um super achado tipo eu tô apaixonada com essa jaqueta essa jaqueta da Guess olha só eu encontrei ela na TJ Maxx e ela foi 8 dólares você acredita nisso gente 8 dólares uma jaqueta dessa muito barato na Coders eu comprei essa blusinha que fez mó sucesso com uma sainha da mesma estampa e foi tipo 8 dólares olha que linda essa blusinha ciganinha esse daqui é o shortinho lá do condutinho que eu mostrei pra vocês outra regatinha também foi 5 dólares essa calça que foi da Children's Place foi tipo 6 dólares sabe calça compridona assim é gente esse macacão foi um achado também na Coders na sessão de promoção ele tava 6 dólares e por último um macacão assim de pezinho também da Coders que foi acho que 8 dólares e tudo mais e é isso aí gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu joinha se inscreva no canal eu tentei ser o mais rápido possível pra mostrar todas as roupinhas pra vocês pra vocês terem noção de preços eu espero muito bem que vocês tenham né conseguido ver alguma coisa direitinho aí porque tava muito difícil de gravar com a Chloe me dê sugestões abaixo aqui de que vídeo vocês querem ver dicas se vocês quiserem conhecer as lojas e tudo mais e é isso aí um beijo e até o próximo vídeo bye tchau tchau tô feliz com minhas comprinhas beijo tchau tchau tchau